Oi gente, aqui é a Isa e hoje daremos início a nossa série de The Sims 3 aqui no canal em Isla Paradise com a nossa Sim Margot. Antes de começar esse vídeo, já vai deixando sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum envio. A nossa Sim tem a necessidade de mergulho, o desejo duradouro dela é sobre mergulho, então eu achei super justo a gente vir aqui e já aprender a habilidade de mergulho. Ela também quer assistir a uma aula de mergulho, a gente pode ir também, mas a aula tem que pagar, então eu quero que pelo menos ela tenha um nível aqui de habilidade antes da gente fazer qualquer coisa com ela. E essa série aqui, como é em Isla, a nossa Sim é humana, eu tinha feito ela como fada na criação dela dentro do cast, mas aí eu pensei, eu vou deixar ela como humana mesmo, porque aí futuramente a gente pode tentar fazer uma sereia ou alguma coisa do tipo. Ela quer muita coisa, ela quer se matricular em uma universidade, ela também quer comprar um kit de arte de rua e aprender habilidade mecânica. E eu não sei por que a ação aqui de mergulho cancelou, então a gente vai ir para outra praia e fazer essa ação com ela, porque essa aqui parece que não está dando muito. Vamos na outra praia aqui do lado, ver se a gente consegue fazer com que ela aprenda a habilidade de mergulho dela e depois a gente pode também assistir uma aula. Enquanto eu tento colocar a nossa Sim aqui para aprender a mergulhar, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ela, tá? Ela realmente não está entrando no mar para mergulhar, então a gente vai ter que procurar o lugar de aula de mergulho. Achei aqui onde assiste a aula de mergulho é no laboratório, então vamos colocar a nossa Sim para assistir, para ver se ela consegue evoluir um pouco da habilidade dela de mergulho enquanto ela assiste, para a gente conseguir nadar no oceano. Enquanto ela está aqui assistindo a aula, eu vou falar um pouquinho dela para vocês. O nome da nossa Sim é Margot, como eu disse no episódio anterior, no primeiro episódio, no prólogo dessa série. E ela tem aqui os traços dela. Então eu coloquei adora nadar, virtuosa, festeira, amo calor e ambiciosa. Adora nadar e amo calor porque ela mora num lugar de praia, né gente? Então nada mais justo do que colocar. E aqui ela já concluiu dois dos desejos dela. Vamos ver em que nível a nossa habilidade de mergulho já está, está no nível 1. Vamos ver se a gente consegue nadar nesse marzinho aqui, porque até agora ela não conseguiu nadar em nenhum lugar. E eu não sei se tem alguma coisa a ver com o nível de habilidade dela em relação às praias. Eu sei que para ela ir num lugar de mergulho mesmo, lá no fundo, ela tem que ter um nível de mergulho mais alto. Mas para a Mar eu não sei realmente, gente. Se vocês souberem de alguma coisa, escrevem aí embaixo para mim. E parece que deu certo aqui, que a nossa Sim já estava fazendo mergulho. Margot decidiu que queria melhorar seu conhecimento de mergulho e assistiu a uma aula. As excentricidades do professor não serão esquecidas tão cedo. E agora ela já consegue nadar no oceano, que é uma coisa muito boa. Ela entendeu o básico de mergulho e está pronta para começar a sua aventura subaquática e explorar as profundezas do oceano. Margot pode continuar desenvolvendo essa habilidade mergulhando com tanque de oxigênio ou com snorkel. E ela encontrou um exemplar de rubi mergulhando com snorkel. E também está falando ali que ela acabou de encontrar a primeira joia dela. Uma das coisas que a gente tem que fazer da felicidade duradoura dela, do desejo dela, é vender os objetos que a gente acha aqui no oceano. Então a gente achou um rubizinho, já vamos vender para já aparecer aqui. E eu acho que está bom de mergulho no mar por hoje. Vamos aqui para o centro da cidade, vamos para um parque para alguma coisa, ver se a gente começa a conhecer um pouco das pessoas que moram aqui. Eu acho que é bom a gente se apresentar um pouco para o povo da cidade. E ela também encontrou um exemplar de concha de vieira mergulhando. Não sei o que ela quer aqui, vamos ver. Encontrar cinco conchas, conhecer o sobrenatural e dar uma festa. Vamos deixar os três já, porque se a gente for para o centro agora, a gente já pode fazer algumas amizades, já pode às vezes até completar o desejo dela de conhecer o sobrenatural. E aí, conforme a gente for fazendo os amiguinhos, a gente pode ir lá dar uma festa em casa. Algumas expansões do The Sims 3 possibilitam festas bem legais e bem interativas aí, principalmente a da vida universitária. Tem as festas dos universitários que são bem legais para fazer dentro do jogo. Margot acaba de ver o fantasma. Não vai ser fácil esquecer essa aparição fantasmagórica. Já que ela quer conhecer o sobrenatural, eu acho que a gente deve se apresentar para o fantasma. E ela também acabou de conhecer uma celebridade. Eu não sei se é esse carinha aqui a celebridade, mas vamos cumprimentar também. Porque é sempre bom ter um amiguinho mais famosinho, que a gente consegue ganhar os pontos de fama também dentro do The Sims. Eu não sei se é ele, mas vamos cumprimentar. Ela vai comer um cachorro quente, aí depois a gente já dá oi para essa possível celebridade aqui. E ela vai sentar mesmo e comer o cachorro quente com as pessoas aqui do nada. Tá, é um cachorro quente de piquenique. Eu não sei se ela vai ser bem-vinda nesse piquenique, mas... Ela quer tentar comer, então... Tá, não deu certo. Ela não vai comer nada aqui. Vamos ver se esse mano aqui é o da celebridade. Não, ele não é a celebridade, porque a gente já conseguiu conversar com ele. Mas, enfim, não importa. Vamos procurar qual era a celebridade que estava aqui, que ela acabou vendo no parque, para a gente já dar oi. Não sei se é esse cara aqui... Eu acho que não, eu acho que ele é um salva-vidas só. Vamos dar oi também, não custa nada. A gente tem que dar oi para o máximo de gente que a gente puder. Um dos probleminhas do The Sims 3 que eu vejo é que não dá para conversar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, que é um pouco ruim. Mas não tem importância. A gente consegue fazer as amizades do mesmo jeito. Vamos ver se ela consegue fazer um prato aqui, que eu quero comer de graça. É, ela realmente conseguiu fazer um prato. Muito bom, menina, coma. Tem uma fantasminha aqui. Essa moça aqui morreu afogada. No The Sims 3, cada fantasma tem uma cor para indicar do jeito que ele morreu. Então, como ela está caindo água dela, é porque ela morreu afogada. Se você tem uns raios saindo de você, é porque você morreu eletrocutado. Uma coisa assim, é bem legal essa parte. Eu quero me apresentar para essa moça, porque como ela quer conhecer um sobrenatural... Não, apresentação rude não. Apresentação amistosa. Para ver se já entra aqui. Eu não sei se vai entrar. Essa moça é bonita. Vamos mostrar um vídeo engraçado para ela. Ser amigável, falar sobre celebridade. Desenvolvimento com casa nova. Vamos conhecer todo mundo dessa cidade, gente. Essa cidade não vai ter tanto sobrenatural. Ouça, Margot. Você está falando comigo para saber os podres da celebridade. Tem outras coisas interessantes para fazer, sabe? Ela não quer fofocar. Então, tudo bem. Se ela não quer fofocar, a gente só cancela as nossas ações e vem falar com o pessoal da mesa aqui. Desculpa, moça. Se a gente foi um pouco inconveniente. Mas é assim que a gente tenta fazer amizade, né? Eu não sei se ela vai querer me falar com alguém. Eu acho que não. Para esse cara que ela ainda não se apresentou. Então, vamos lá se apresentar antes que eles vão embora. E ela ainda está de biquíni. Ela não trocou a roupa. Ela veio para a praça de biquíni mesmo. E está todo mundo indo embora. E finalmente ela sentou para comer esse cachorro quente. Porque ela estava para comer isso faz muito tempo. E ela não tinha comido ainda. Ela quer conhecer um socialite. Essa menina quer fazer muita coisa, gente. Que caralho. Vamos ver aqui quem a gente conseguiu conversar, mais ou menos. E agora eu acho que já dá para ir para casa, né? Que mexer no celular o quê? Vai embora. Eu não sei quais são as necessidades dela. Ela está com sono. E daqui a pouco ela vai precisar usar o banheiro. Então, já está mais que na hora de ir para casa. Descansar um pouco. Viciada em telefone. Ser viciada em telefone nem sempre é ruim. As informações dos seus amigos estão sempre nas pontas dos dedos. Até que a gente conseguiu fazer bastante coisa hoje. Ela conseguiu vender dois dos itens que ela achou de mergulho. Esses itens são os colecionáveis. Então, não dá para vender os rubis, essas coisas. Os rubis é só para ganhar dinheiro mesmo. Mas os itens aqui do desejo dela são os itens mesmo de mergulho. Então, vão ser as conchas ou outras coisas relacionadas à expansão. E eu não sei se vocês chegaram a ver a casa que eu escolhi para ela morar. Eu acho que não deu tempo de ver no primeiro vídeo. Essa casinha aqui, ela é bem simplinha, mas ela é bem bonitinha. E eu escolhi ela justamente porque a praia é aqui na frente. Então, a gente tem um quiosque. A gente tem a praia ali atrás. Dá para ela morar tranquilo. E vai ser bem boa essa casinha pela sua localização. E é isso, gente. Com essa imagem da nossa Sim Dormindo, Eu vou encerrar o primeiro episódio da série. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E que vocês continuem acompanhando aí, conforme os episódios forem passando. Não esquece de deixar nos comentários sugestões aqui para a série. Se vocês vão querer que ela vire uma sereia ou não. O que vocês querem que a gente faça com a vida dessa menina. Criem histórias, enfim. Deixa tudo aí nos comentários. Que as melhores sugestões eu vou trazer para dentro aqui da nossa série. Um beijão e até o próximo vídeo.